Quando Tudo Parecia Quando Tudo Parecia Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por Ti O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória E o poder de Deus nos garante a vitória final A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória